E salve rapaziada, tranquilaço com você, tô tendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo cangarinha Hoje é o seguinte, estou aqui dentro do All Star Story Defense Porque no vídeo de hoje pessoal, eu vim comentar aí sobre ele né cara, o Enrico Pucci aí né O personagem que foi confirmado aí, que vai vir na Big Update, na versão 7 estrelas cara E hoje aqui pessoal, eu vim aqui falar pra vocês cara, será que ele vai ser meta cara? Então peço pra você ficar até o final desse vídeo, pra comentar um pouquinho né cara E comparar aqui com outros personagens, inclusive o Luffy né cara, que vem aí nessa última update Só que antes disso, peço pra você que tá assistindo esse vídeo, já deixar aí o seu like aí pra poder ajudar Se você também é novo cara, se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos também E garinha, eu quero saber a sua opinião também cara, comenta muito aí né Se você acha que o Enrico, ele vai ser meta ou não, você acha que ele vai ser um suporte Eu quero ver todo mundo comentando aí cara, pode comentar aí se você acha que ele vai ser meta, sim ou não Cara, eu quero ver geral participando muito aí nos comentários, dá a sua opinião aí do que você acha De como ele vai ser aí, se ele vai ser meta, suporte ou se ele vai ser um personagem mais um aí comum dentro do All Stars Beleza? Então vamos lá ganharinha Cara, hoje eu vim aqui né, comentar um pouco com vocês né cara, a respeito aí do Enrico né Pessoal, a gente sabe que o Enrico, ele vai vir aí pro jogo Então hoje eu resolvi aí né, tá analisando né cara, e comparando né, com alguns personagens aí que vieram pro jogo né Inclusive personagens que são muito hypados né pessoal, beleza? Não que o Enrico não seja, claro que ele é muito hypado Muitas pessoas gostam de Jojo, principalmente dessa parte aí né, que é a parte 6 se eu não estiver enganado Beleza? Então vamos lá ganharinha Cara, desde que o Enrico ele foi anunciado né, criou muita expectativa Porque muitas pessoas falaram que ele tem aí um poder de resetar o tempo né pessoal né Então criou muitas, criou muitas questões aí né, se o All Stars ele seria resetado, tudo de novo né Até hoje essa questão também né pessoal, se o All Stars vai ou não resetar né, mas não vai tá Mas tá essa dúvida aí, a gente não sabe né, o que vai acontecer Então garinha, hoje eu vou tá aí comparando ele né, assim, dando uma ilustração Na minha opinião, se ele vai ser meta ou não, beleza? Então vamos começar aqui pessoal, comparando com alguns personagens que são aí né Os protagonistas e os principais aí hypados né, que tem aí em cada anime tá pessoal, beleza? Cara, vamos começar com o Luffy que foi o personagem mais recente né Que chegou aí nessa última update A gente sabe que o Luffy cara, ele dá aí com o Buff tudo 68 milhões né pessoal, com o Buff tudo tá 68 milhões aí a cada 4 segundos né Cara, só de ter o DPS muito rápido já torna ele um meta Cara, um meta pra tudo né, sem contar a habilidade dele também, beleza? Então assim, na minha opinião eu acho que o Enrico não vai conseguir superar o Luffy Na minha opinião tá pessoal? Mas eu acho que ele vai ser bem forte também tá Outro personagem fora da curva pessoal É simplesmente aí o Ultra Goku e o Vegeta né garinha A gente sabe que é um personagem de Star Pass né É muito forte por sinal E cara, ele dá aí 150 milhões com o Buff Então sem contar uma habilidade muito roubada né Que é a Genki Dama Então cara, fica astronômico o nível de poder né cara De força que ele tem aqui dentro do jogo Então acho que mais um, eu acho que ele não vai conseguir superar Em questão de poder Tá, na minha opinião tá pessoal Cara, agora outro personagem que não é o principal né pessoal No anime né, ele não é o protagonista Que é o Boros pessoal O Boros ele é um vilão né Em One Punch Man Só que ele é o personagem mais forte dentro do jogo tá pessoal Em questão de Demage tá Não em questão da habilidade ou algo do tipo Cara, o Boros ele tem um Demage muito, muito, muito roubado Esse tempo atrás eu fiz uns cálculos aí Ele com o Buff cara, ele dá 250 milhões Tudo bem, ele tem uma boa demora aí pra atacar Se eu não me engano acho que é de 11 segundos pra poder bater aí Mas cara, 250 milhões é muito Demage pessoal Muito Demage mesmo tá E aí garinha, por último aqui né cara Tem o Gertz né O Gertz aí, ele é o protagonista né Claro E cara, você pode até pensar assim Pô, mas o Gertz não é tão forte Ele tem só ali seus 15, 13 milhões de Demage Sim pessoal Mas o problema é que ele tem o Rupture pessoal Sim, o Rupture dele é de 150 milhões pessoal Sim, 150 milhões de Rupture cara Então chega a ser algo bizonho de quebrado tá Então, além de tudo ele é Fuawei Então olha aí, complica mais ainda tá Então assim garinha, comparando aqui com os personagens né Os principais aqui que eu comparei Cara, na minha opinião eu acho que o Henrico Ele vai ser um personagem forte Vai dar ali os seus 50, 60 milhões Só que eu acho que ele vai ser mais um personagem pra suporte do que Demage tá Porque galerinha Eu coloquei pra vocês aí né Como vocês viram na tub né Tem a imagem aí do poder né Do status do Luff Do Luff não pessoal Do Henrico E também se vocês perceberam Tem uma habilidade dele né pessoal Beleza Eu acho que essa habilidade dele Vai ser meio que uma espécie de Diablo tá pessoal Eu acho que ele vai ser meio que uma espécie de Diablo Que vai tipo paralisar o tempo Só que ele vai voltar os bichos pra trás Entendeu? Eu acho que isso que vai acontecer tá galinha Porque a gente sabe Que a maioria dos personagens de Jojo né Sempre tem ali um que volta pra trás né Que dá o Reverse né Que volta pra trás Tem o Time Stop né Tem alguns que dá Bleach no caso do Diablo Então assim galinha Eu acho cara Que ele vai ser uma espécie de Diablo Ele vai ser muito mais forte do que o Diablo Só que ele vai ter uma habilidade Que ele vai conseguir dar um Time Stop E voltar os bichos pra trás Eu acho que vai ser isso tá galinha Beleza? Então eu acho que Meio que pode estar contado aqui né Os dias né pessoal Do Diablo Por ser um personagem meta aí né cara Pra tudo Quase né Gaukler Modo Inf Então um personagem muito bom aí Pra ser um suporte Beleza? Mas eu quero saber a sua opinião rapaziada Você acha que O Enrico Ele vai ser meta Demage Ou ele vai ser meta suporte Rapaziada? Eu quero ver todo mundo participando aí nos comentários Pode comentar aí a sua opinião Pode falar aí o que você acha Que vai acontecer né Se você acha que ele vai ser Um meta absoluto aí Em questão de Demage Ou você acha que ele vai ser meta Em questão de De ser suporte né Ajudar ali Dentro do modo Inf Cara Vamos ser coerentes Que ele não vai ser um personagem Meta Raid né cara Porque isso seria muito Muito decepcionante Mas Vamos ver como é que vai ser isso daí Tá galinha Eu acho pessoal Que ele vai ser aí Um personagem Meta suporte Tá Na minha opinião Ele vai ser um meta suporte E não um meta Demage Tá galinha E eu acho que ele não vai vir no banner Tá pessoal Eu acho que ele não vai ser personagem de banner Tá Eu acho que ele vai aí Substituir o Boros Na próxima update Tá bom Mas eu quero ver todo mundo participando nos comentários Comenta aí E conto muito aí pessoal Com o seu like Pra esse vídeo chegar pra mais pessoas Beleza Então dá um likezão aí cara Pra ajudar Beleza E comenta aí também Fechou Então vamos lá galinha Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E Fui